London Shop, é uma loja que tá fazendo muito sucesso, já tá há dois meses trabalhando junto com a gente no Shop Tour e vendendo muito, viu? Com isso que eles fizeram, uma parceria campeã com os principais fabricantes de lingerie. Gente, essa loja tem hoje as melhores marcas e eu até poderia dizer, se não for o melhor, um dos melhores preços de São Paulo e até mesmo do Brasil. Até você que tá assistindo o Shop Tour em outro estado, em outra cidade, pode entrar em contato com o London Shop, dá um jeitinho e manda mercadoria pra vocês, tá? É uma loja especializada em lingerie, tem muita promoção interessante, tem todas as melhores e grandes marcas, tem linha praia também, biquínis, maiôs, toda linha e coleção valiseira, inclusive peças belíssimas pra você usar à noite. Realmente coisas de muito bom gosto. É claro que tem promoção especial, tá? Além do que a gente mostrou, ainda tem uma sessão de seda, sessão de camisolas, quer dizer, você querendo ficar muito bonita, muito gostosinha, tem que vir pra cá porque tem bastante opção. Essas aqui, olha, são as camisetas underwear. Qualquer uma, como essa daqui, regatinha, ou como essa daqui com manguinha, tá saindo 5 reais e 50 centavos. Olha que gracinha que tá essa daqui, gente, com calçadinhas, até por debaixo do blazer fica nota 10, né? Meia calça energética, Dantelli, você sabe que tem uma qualidade nota mil, faz super bem pra sua circulação. 4, você vai pagar 10 reais. 4 meias, você escolhe a cor, 10 reais, tá? E a Trifil aqui, uma meia calça que todo mundo conhece, que a gente nem precisa falar muito da qualidade, você vai pagar uma, 1 real. E pras mais safadinhas e mais safadinhas, a London Shop separou também umas calcinhas aqui, você vai ser engraçada, gente. Tem de tudo quanto é tipo, tem com camisinha, sem camisinha, tem abertinha no meio, com laçarote atrás. Mas pra você que gosta, um prato cheio, qualquer uma, 3 reais e 50 centavos. Gostou? Então vem, vem pra cá que eles estão te esperando. A promoção é até outro sábado ou final do estoque, tem que correr, eles estão vendendo realmente muito. Gente, preço igual você não vai encontrar, tá? De segunda a sexta, de 9 até às 7, no sábado de 9 até às 5 e no domingo de 10 da manhã até às 5, na Rua Augusta, 1140, Serqueira César e o telefone é 257 9571. Não tem dinheiro? Não tem problema, aceitam todos os cartões de crédito. Vem, London Shop. Vem, London Shop.